Salve, salve, galera! Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma casa que é da tragédia de 2011, só que ela fica na cidade de Teresópolis. Como eu já disse nos outros vídeos anteriores, a chuva castigou muito Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Areal, e outras cidades, Bom Jardim também. Então, algumas cidades sofreram bastante com essa chuva. E hoje a gente está fazendo registro dessa casa aqui em Teresópolis, uma casa de dois andares. Na verdade, o primeiro andar é uma garagem. Não sei se pode considerar dois andares. E a segunda parte é um quarto, dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. A gente vai estar apresentando para vocês. Galera, dá aquela força no canal. Você que é novo aí, se inscreva no canal. Você que está acostumado a ver nossos vídeos, deixe um like. O like vai servir como um marcador para quando você entrar no canal vai ver que você já assistiu aquele vídeo. E pode ativar o sininho e você vai estar antenado em tudo que acontece no canal. Pode deixar um comentário que eu vou responder. Respondo todos, tá pessoal? Se eu demorar um pouquinho, um pouquinho de paciência, que eu vou responder. Bora para o vídeo, galera, que o vídeo hoje vai ser incrível. Vem comigo, pessoal. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Gente, que lugar difícil. Que lugar complicado. Que eu vim gravar hoje. Aí. Entrei por aqui. Então, pessoal. A gente está gravando. Telefópolis. Essa cadinha aqui. Aqui. Era um quarto. Onde eu entrei. Entrei pelo quarto. E. Aqui era um outro quarto. Então, a casa tinha dois quartos. Né? Aqui é um outro quarto. Aqui é um outro quarto. Olha aqui. Olha aqui como é que é a escala doce. Bem sinistro. A gente vai estar fazendo o resto para vocês. Vem comigo. Aqui é um banheiro. O banheiro é bem grande, né? Acender o banheiro aqui. Para dar uma compensada. Está bem escuro. Está escuro. Tudo no leite. Não tem ninguém. Vou até a luz. Olha isso aí. Aqui eu estou vendo o banheiro. E aqui a gente está na cozinha agora. Aqui é a cozinha. A cozinha está bonita, hein? Estava para ver que a rosa veja é bem antiga. Corredor. Mas já está bem detonada, já. Já são dois anos. Não tem nada. Aqui é um corredor. A gente está me sentando assim. Aqui é um outro corredor. Água pingando. Vocês estão escutando o barulho? É, pessoal. Essa semana aí, a gente vai gravar em Teresópolis. A cidade sofreu bastante, né? Com a chuva também. O que aconteceu também com Friburgo, aconteceu com Teresópolis. Então, a gente já está mostrando para vocês hoje. Olha isso aí, galera. O cenário bem triste, né? Porque eu falo sempre, né? Aqui moraram famílias. Sonhos foram vividos. E isso nunca mais poderá ser esquecido. Então, aí, como é que está o telhado? O reboco todo caindo. É uma casinha bem legal. Olha lá. Visão da janela. E Teresópolis, o pessoal tem uma curiosidade. Teresópolis tem uma quantidade enorme de chuva que chove muito. é uma das cidades que mais chove no Brasil. Dá uma última passada nessa cozinha aqui, que eu achichou. e eu não fiz e eu não fiz a uma filmagem aqui onde era a pia pra vocês curtirem, né? O tipo de azuleiro, o tipo de construção é legal, né? Dá mais uma passada aqui no banheiro também. O banheiro é bem grande, ó. E o banheiro é o que está mais preservado, tá? Não aconteceu muita coisa com o banheiro, não. Então, dá pra ver que está bem conservadinho. O pessoal botou piso até a metade da parede. Tem algumas pessoas que gostavam de fazer isso, né? Só colocar até o meio da parede. Vamos ver. E aqui é o... Aquele quarto que eu mostrei pra vocês, logo é isso. Olha como é que ficou a madeira, ó. Há muitos anos aqui, ó. Ela vai se deteriorando com a ação do tempo. E é isso aí, galera. O que a gente apresentou pra vocês. Você que chegou até o final desse vídeo. Um agradecimento muito especial, né? Você é muito importante pro canal. Então, se você chegou até o final, é porque você viu, gostou. E nos peixinhos até o final. Olha o detalhe aqui dessa barra aqui, decorativo. Provavelmente, aqui era o quarto de criança. Pela característica. E uma menina, né? Que é branca de neve. E é isso aí. Vamos dar mais a última passadinha aqui, ó. Só pra vocês sentirem a tamanha destruição. E é isso aí, galera. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí